é porque eu fiz essa venda aqui pessoal olha aqui ó e aqui é uma região muito forte não pubek aqui ó então entre vendida e para a próxima vela e na minha fibonacci também aqui é um fibonacci que eu trouxe ela mesmo e que a região do pubek rompeu voltou rompeu novamente mas na volta dificilmente vai romper porque ele rompeu duas vezes aqui ó então na terceira tem tudo para respeitar ele era hoje na área pessoal da like aí vão crescendo juntei o lugar de correção e aí a entrada foi linda e tem que respeitar o e aí o o o o